Três horas da tarde, hora da misericórdia, hora da salvação, hora da família, seja bem-vindo, muito obrigado por que você está conosco aqui, nesta hora da misericórdia. E hoje, mais uma vez, a gente se coloca diante do olhar compassivo de nosso Deus, que olhando para nós, nos amou e nos ama. Deus nos ama infinitamente, nos amou e se entregou por nós, para que pudéssemos nele ter vida. Não qualquer vida, é a vida em abundância, é a vida plena, é a vida eterna que o Senhor nos concede pelo seu amor infinito. Quando nós somos tocados por esse amor profundo do Senhor, nós somos convidados ao mesmo tempo a viver o mesmo amor e a ter o mesmo amor que Ele teve conosco, a gente ter com as pessoas que estão ao nosso redor. Eu preciso amar quem está junto de mim, eu preciso amar quem está ao meu lado, e amar significa suportar, amar significa perdoar, amar significa esquecer muitas coisas e relevar outras tantas. Amar significa, amar significa eu ter que me calar em alguns momentos e amar significa até eu ter que corrigir o meu irmão em alguns momentos, em algumas situações. Mas com o mesmo amor com que eu fui amado, eu preciso amar. Com o mesmo amor que eu fui amado por Deus, eu preciso também amar o meu irmão. E amar o outro significa estar disposto a perdoar, não sete vezes, mas setenta vezes sete. Amar o meu irmão significa eu ter que carregá-lo algumas vezes nas minhas costas, porque eu preciso sustentá-lo nessa caminhada. E amar significa que eu preciso realmente me doar, me consumir por aquele que precisa. É difícil? É difícil, mas é muito difícil, é desafiador. Por isso, o amor que Jesus nos ensina não é para qualquer um. O amor que Jesus nos ensina a amar o outro é para os fortes, não para os covardes, para os fracos. Esse não, os covardes, os fracos, eles se escondem na calúnia, na fofoca, se escondem por detrás da maldade, da maledicência. Mas aquele que pretende, se dispõe a amar, ama descaradamente, de um jeito muito, muito, muito corajoso. Como é? Pelo perdão, pela misericórdia, pela entrega, pelo se consumir pelo outro. É assim que nós devemos amar, amar com o mesmo amor com que fomos amados por Deus.